Música De novo, Lucas, pé direito, abriu o espaço, bateu, gol! Música Vem a bola levantada do Tagore Vera! Gol! Da classificação do Botafogo para a terceira fase da Copa do Brasil 2, 2023! Aí o Lucas Oliveira, vai para cima, vai para o Mano Mano, conseguiu passar, tem cruzamento, bateu! Rolou mais atrás, Lucas Oliveira dominou, bateu colocado na trave de... E lá vem o Lucas Oliveira, bateu na área, Lucas Oliveira, fintou, bateu! Música Música Agora o Kaique deu mole, a bola ficando com o Lucas Oliveira, lançamento para o Alisson, tem o Luiz Araújo... Lucas Oliveira, de um pé para o outro, boa jogada! Deixou o Luiz Araújo no caminho, e depois o Luiz Araújo veio... Música 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 O Lucas Oliveira, segura, tenta a inversão, e é boa, hein? Música E daí o Lucas Oliveira, no Mano Mano, tenta encontrar o espaço, cruzamento, a bola vai... Música Música E aí Música Música Lucas Oliveira, tem habilidade, encara, vai no um contra um, no mano, mano. Lucas Oliveira, tem habilidade, encara, vai no um contra. Lucas Oliveira, tem habilidade, encara, vai no um contra.